Olá, tudo bem contigo aí do YouTube? Aqui é o professor José. O garçom Paulão, o mecânico Sandriel, a professora, como é o nome dessa professora? Existe um padrão aqui, o garçom, o mecânico e a professora. O que será que é o nome da professora? Qual o padrão? Então, observamos aqui o seguinte, pessoal, olha o padrão aqui, garçom tem seis letras, paulão também tem seis letras, correto? Se nós pegarmos a palavra mecânico, mecânico são quanto? Oito letras, enquanto Sandriel são oito letras também. Professora, dez letras, então o nome da pessoa tem a mesma quantidade de letras do que a pessoa é, entendeu? Então, professora tem dez letras, como é o nome? Então, qual dessas aqui tem dez letras? Se você contar aqui a quantidade de letras, Maria são cinco, Marta são cinco, Cristiane são dez e Meridiane nove. Então, a questão é de raciocínio lógico, uma questão é que pode, de repente, cair em um concurso, mais ou menos desse tipo. Então, ficou a letra C, porque ela tem exatamente dez letras. É importante você deixar aquele joinha aí, quer dizer, você está gostando do nosso vídeo, para o YouTube divulgar mais aí para a gente. Assim diz o Senhor, maldito homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, cuja coração se afasta de Deus. Não é que a gente não pode confiar em um amigo, uma pessoa, mas é quando a gente coloca aquela confiança que a gente teria que ter em Deus nos homens. Quer dizer, não existe um Deus na vida da pessoa, existe só a resposta de homens. Então, nesse sentido, a gente tem que tomar cuidado, porque existe um Deus que é por nós, que é mais poderoso que qualquer homem. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.